O que é que eu tenho? É, não é dessa vez não É bom que eu tenha comida John, parece que esqueci o código do bloqueador em casa Voltarei logo Se o trem vier da Elder Ele tem uma longa parada Então eu não devo conseguir chegar no tempo Ih, rapaz, vou te falar que não deu muito tempo não Ai ai! Dá um soco forte esse bicho aqui, né? Parece que todo mundo morre Lembre do Mark de não esquecer o código Tá bom Mark, não esqueça o código Vamos preparar o soco aqui, né? Pera aí que agora o soco vai vir forte Vai vir forte, ó Haha Pegar a cadeirinha Ih, tá bloqueado Não pode dar chance pra esses caras não Não pode dar chance pro azar não, gente Não pode dar chance pro azar Ih, rapaz Ui Nossa Ah Tururuuuu Vamos pedir que nada aconteceu Vamos pedir que nada aconteceu Vamos pedir que tá tudo certo Pronto, é assim que se age O que é isso aqui? Colher A red shot que é E agora eu falei certo Na primeira vez que eu falei, falei red shot Mas red é vermelho e red é cabeça Pessoa não faz, né? Ih, rapaz Ah Meu Deus Nossa senhora que o bicho explode agora, rapaz O bicho explode aqui Tem que tomar cuidado, tem um novo tipo de inimigo aqui Viu o maluco sai correndo Ai meu Deus Ó, ó Será que a gente consegue? Será que eu tenho que passar por eles, né? É, tirar eu não consigo Não dá pra tirar daqui, rapaz Ah, esse tem que ver Todo mundo vai pra um lado só, gente Não, me esquece Meu Deus, peraí Tem que ir na loucura às vezes Tem que ir na loucuragem, rapaz Tem que ir na loucuragem às vezes Pra ser vida louca Pra sobreviver no apocalipse zumbi Às vezes Em geral, você tem que ser cauteloso Ah, então eu posso pegar uma privada Eu posso pegar uma privada Eu posso levar essa privada até onde? Eu posso levar essa privada Que que é isso? Que que é essa bomba aqui, gente? Caraca Que que é isso? Que coisa sinistra, rapaz Cara, senhor e senhora Wilson Gostaríamos de informá-los Que o sensor de aquecimento em sua propriedade Será trocado essa semana Crescimento do contato Billy Crook Usina termoelétrica Isso aí Eu acho que não deu muito certo não, hein? A tiazinha morreu aqui, rapaz Dinheiro Dinheiro, sucata Mas não Aqui não tem comida aqui não, gente Acho que eu consigo ir no soco Ah Consigo, rapaz Aqui é tudo estrategia, rapaz Estrategia Tá O cara não tá aqui Eu não sei, Jane Ele se distanciou tanto Ele passa a maior parte do tempo no porão Você acha que ele está te traindo? Michele? Você está aí? Eu acho que não é nem traição, querida Eu acho que não é traição essa... Oh, meu Deus Eu joguei a privada fora Minha arma Minha singela arma One punch Ai, o homem morreu aqui também Câmera superior de Metrópole Para Mark Wildo Diretor da estação de Nevius A5 Achei que era A Confirmação do código do bloqueador 5898 Ih, rapaz O senhorzinho ali já era Todo mundo já era, na real Hum Pobre... Nossa senhora Como que o senhor ia parar aqui? Ah, talvez assim, né? Caraca Mas o que que é isso, minha gente? Que coisa sinistra Meu Deus Meu Deus Meu Deus Que foi isso? Que foi isso, minha gente? Que foi isso? Não, não, não Agora eu jogarei sério, gente Eu só estava de zoeira até agora, tá? Vocês, né? Notaram que eu estava só de zoeira Aí a gente se assusta com o cara que está ali embaixo Com aquela galera ali, ó A gente consegue jogar daqui? E aí E aí Bem, pelo menos a gente já tirou de um ali, ó A gente tem, ó, red Não, não foi red Ó, foi um, soca Opa Tem que tomar cuidado com esses safados Opa 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 Opre 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 Yeah Pou 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 Coisa feia Quando você embala Segura o soco, segura o soco, senhor Segura Segura o soco, again Segura Aí, agora só falta aquele ali, ó Aí, a gente podia ter pego isso aqui, podia Mas era muito arriscado A gente tem que pensar no menor tipo de dano, né? Pronto, ó Aí a gente usa assim, ó Ai, vazio Tudo pra chegar aqui, né? Hum, chave de comida Da fábrica de comida A gente pode reabastecer o nosso A gente pode reabastecer, não Aqui é a fábrica de comida É, vambora, vambora Que o pessoal também tá com... O cara vai morrer, minha gente Não, não pode ser, não pode ser O cara vai morrer A hora que chegar ali ele vai desmaiar ali de fome, mano Não achei comida, não achei comida Será que eu achei comida e não vi? Vamos ver Desespira que a pessoa tá aqui, né? Meu Deus do céu, não achei comida Se você gostou do joguinho Se você gostou do joguinho Não esqueça de deixar o seu like Deixa o seu comentário Do que você está achando dele O que você espera que vai acontecer aqui E principalmente Se inscreva no canal e ative o sininho Para não perder nenhum vídeo É isso aí, muito obrigado pela sua audiência! Tchau Tchau Tchau